Pessoal, então vamos lá. Feita a introdução, vamos entrar de fato na apresentação do webinar de hoje. Vamos começar entendendo os cenários de aplicação. Primeira coisa que você deve entender é onde a sua usina será instalada. Dentro da... falando em usinas de 1 mega, nós temos algumas opções. Uma opção é a instalação em cima de um telhado, pode ser um telhado industrial, um golpão logístico, algo do tipo. Ou também uma usina em solo. A usina de solo pode ser dividida em duas principais partes. O solo em uma unidade consumidora que ainda não existe, ou seja, você está formando uma nova UC. Ou uma usina de solo em uma UC já existente. Então nós trabalharemos também nesses dois cenários. E por fim, a instalação no telhado industrial ou um golpão. Nós focamos aqui essa apresentação na usina de solo, para que vocês tenham o máximo de detalhes possível. Então vamos lá. Quando nós falamos em usinas de solo, nós estamos falando nesses cenários. Então eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de como vocês devem seguir a linha de raciocínio para chegar na melhor solução. Primeiro ponto, quais são as características do seu projeto? Primeiro você tem que ter definido qual a potência disponibilizada naquela unidade consumidora. Então nós partimos aqui de uma potência disponibilizada, uma demanda contratada de 1 megawatt. Segundo ponto, qual que é a potência fotovoltaica a ser instalada? Qual a potência CC? O máximo carregamento suportado pelo inversor. Então a ideia é extrair o máximo possível. Eu quero chegar na maior produção de energia possível, tendo a minha demanda contratada de 1 megawatt. Porque essa é uma dúvida muito comum também. Muita gente nos pergunta, por exemplo, Isaac, qual o carregamento máximo que eu posso ter em determinado inversor. Isso vai depender dos níveis de tensão e corrente do módulo que você está trabalhando. E da temperatura do local da instalação. Eu vou mostrar aqui para vocês os três cenários, os três inversores disponibilizados para essa linha de produto. E vocês vão ver que são carregamentos bem altos. E não há problema algum. O inversor suporta e você não tem perda de garantia nem nada do tipo. Então, entendido a potência a ser instalado, vamos para as características do meu local de instalação. Então, começando pela uma usina de solo. Então, a minha usina de solo, ela tem uma área de 66 mil metros quadrados disponíveis. É uma única área, não preciso fazer a divisão desta área. E a orientação e a inclinação dos módulos, ela vai ser de acordo com o necessário para o meu projeto. Caracalíticas de conexões elétricas. A conexão em BT, ela vai ser definida de acordo com as necessidades do projeto. Ou seja, de acordo com o inversor que eu escolhi para essa aplicação. Eu tenho disponível uma conexão em média tensão em 3.8 KV. E a demanda já está contratada de 1 MB. Então, nós não podemos ter uma potência instalada em inversores acima de 1 MB. Então, tenham isso em mente. Todas as simulações, nós não ultrapassamos a potência instalada AC de 1 MW. Partindo, então, para a escolha do local. Então, nós encontramos algumas áreas no Tocantins. Nós definimos uma área para ser aquisitada. Então, é um local bem amplo, onde nós pegamos as características desse local. Como, por exemplo, altitude, 197 metros. E radiação global no plano horizontal. 2.028,5 kWh por metro quadrado por mês. E aqui, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre esse local, nós colocamos aqui as coordenadas geográficas. Um ponto que vai definir a melhor solução é entender qual a topografia do meu terreno. Então, para usinas de 1 MW, comumente nós temos um terreno plano. Ou, quando não é 100% plano, a gente consegue fazer a terraplanagem, porque não é um custo alto pela área exigida aqui para o projeto. Nós precisamos de uma área de 20 mil metros quadrados. O local, como eu disse, então, Tocantins, especificamente Miracema do Tocantins. Todas as simulações foram feitas no PVCist, pessoal. Então, essa é uma informação também bem importante com a base da SolarGIS. E uma característica também importante dessa região é que nós temos uma temperatura média durante o dia de 32,5 graus Celsius. Então, é uma temperatura relativamente alta. Isso também influencia na escolha dos inversores. Definido o local, é necessário agora fazer a definição dos equipamentos. Começando, primeiramente, pelos módulos fotovoltaicos. Nós temos disponível no nosso mercado uma gama muito grande de módulos. Partindo ali de módulos de 390 W pico, até módulos de 570 W pico. Depois, nós precisamos definir o tipo de estrutura. Se vai ser uma estrutura com rastreamento, uma estrutura com tracker, ou vai ser uma estrutura fixa. Se eu vou ter um ou dois módulos por mesa, e por fim, então, eu chego na escolha dos inversores. Começando pela escolha dos módulos, nós definimos trabalhar com o módulo de maior potência disponibilizado, comumente, do nosso mercado. Então, nós definimos trabalhar com o módulo de 570 W pico, monofacial. Então, eu tenho aqui as características desse módulo. Potência máxima, IMP, VMP e SC. Para quem quiser depois refazer as simulações, fiquem à vontade também. Todas as conexões entre os módulos fotovoltaicos, nós faremos no método LeapFrog. Primeiro, porque eu tenho uma economia de cabos. Segundo, porque eu vou reduzir a magnitude de sobretensões. Ou seja, eu vou reduzir o meu laço formado ali no fechamento dos meus módulos. Inclusive, essa informação vocês encontram lá na BNT NBR 16690. Definindo, então, os módulos fotovoltaicos de 570 W pico, eu vou partir para a definição da estrutura. Para usinas de 1 MB, acaba não sendo a melhor solução trabalhar com trackers. Porque eu vou aumentar o meu custo, primeiro, de aquisição, segundo, de operação e manutenção. E usinas de 1 MB, acaba não sendo viável esse tipo de estrutura. Então, comumente, vocês vão trabalhar com estruturas fixas. Então, nós definimos por esse projeto, seguir com estrutura fixa, sendo dois módulos, duas linhas por mesa. Então, definido, pessoal, módulo fotovoltaico de 570 W pico, estrutura fixa, duas linhas por mesa. Chegamos, então, na parte de definição de inversores. E aí você entra no portfólio Sangro, você vai encontrar três opções que se encaixam nesse tipo de projeto. E aí que fica a dúvida, e daí que nós definimos, então, desenvolver esse webinar para vocês. Vocês encontrarão a opção do inversor SG250HX, que é o inversor de 250 kW. O SG125HV, que é o inversor de 125 kW. E o SG110CX, que é o inversor de 110 kW. E aí que mora a grande dúvida, Isaac, qual a melhor solução para esse tipo de aplicação. Então, nós vamos detalhar agora, passo a passo, cada uma das aplicações com 250, com 125 e com 110, para que no final dessa apresentação você saiba qual o melhor caminho a ser seguido. Então, eu vou passar a bola agora para o Luiz. O Luiz vai explicar para vocês detalhadamente cada uma das três soluções. E aí eu volto apresentando os resultados para vocês. Bom, pessoal, como o Isaac apresentou aí para vocês, nós vamos tratar primeiramente do inversor de 250 kW da SunGrow, que é o SG250HX. Aqui nesse slide, vocês podem observar que o inversor está próximo ao meu arranjo de painéis, e ele está um pouco mais distante do meu posto de transformação, ali onde está indicando a rede. Então, eu vou mostrar para vocês agora o porquê que existe essa topologia de instalação. Vamos falar primeiramente do inversor. Esse 250 HX, ele tem uma tensão nominal na corrente alternada de 800 volts. A corrente máxima de saída dele é de 180,5 amperes. Ele possui 12 MPPTs e ele possui duas entradas por MPPT. Então, ele tem um total de 24 entradas. A tensão máxima de entrada nele é de 1.500 volts em corrente contínua. E a corrente máxima de entrada por MPPT é de 26 amperes. E aqui nessa foto, ela é bem ilustrativa. Ela mostra a topologia desse tipo de inversor, que é o inversor distribuído no campo. O inversor, ele fica localizado ali ou embaixo dos painéis, ou do lado da mesa com uma outra estrutura para fixá-lo. Mas o importante aqui é a gente ter em mente que o inversor, ele está no campo. Ele não está próximo do meu posto de transformação. E para essa solução 1, aqui a gente está apresentando para vocês, como o Isaac falou no começo, é uma solução de uma usina de 1 megawatt. Então, nós teremos aí 4 inversores de 250. Nós teremos 27 módulos por string. Nós teremos 24 strings por inversor. Um total de 96 strings. E o módulo escolhido foi o de 570, que é um dos mais potentes que a gente tem hoje no mercado, uma potência mais elevada. Foram um total de 2.592 módulos. Então, a gente tem ali a potência total de 1 megawatt e a potência pico de 1,47 megawatt pico. Então, a gente teria ali 47% de sobrecarregamento de relação DC a C nesse inversor. Aqui, pessoal, a gente está mostrando a área que foi escolhida. Nessa área aí, a gente tem a distribuição dos painéis, a distribuição dos inversores e o posicionamento do transformador. Notem que os inversores, eles estão distribuídos de maneira que a gente vai ter a menor perda de todos os lados das conexões. A gente vai mostrar isso um pouco mais à frente, mas a gente tem aqui um detalhe onde mostra como que foi posicionado o inversor, em qual string ali que ele está posicionado. E mostra também cada uma dessas cores. Significa que eu tenho ali uma string. Então, o resumo desse bloco de um inversor de 250, eu tenho 27 painéis por string, eu tenho 24 strings em paralelo, eu tenho 648 painéis no total, totalizando aí 369,36 kW pico. Um carregamento CCCA de 47,7%. Entrando aqui no detalhe do inversor, a gente tem aqui as strings de 1 a 24, e nessa tabela ao lado, um ponto muito importante que deve ser atentado na hora de desenvolver o projeto e na hora de executar o projeto, é a gente seguir uma determinada linha de raciocínio, que seria o seguinte. Por exemplo, da string 1 e 2, eu tenho aqui essa linha, que eu vou ter a mesma distância da string 1 e 2 até o meu inversor. Então, se a gente olhar na tabela aqui ao lado, a gente consegue visualizar que a string 1 e 2, ela tem 55 metros de distância até o meu inversor. Tem uma queda de tensão ali, totalizando uma perda de 0,39%. E se eu conectar a minha string 1 e 2 no meu MPPT 1, qual que é a vantagem de eu fazer isso? Eu minimizo as minhas perdas por mismatch. Então, aqui um exemplo pegando a string 1 e 2 até o inversor, aqui um outro exemplo, a string 23 e 24 até o inversor. Olhando ali na tabela, a mesma coisa, eu conecto todas elas no mesmo MPPT para eu minimizar as minhas perdas por mismatch. E aqui, pessoal, a gente tem o posicionamento do transformador e eu tenho aqui a distância de cada inversor até o meu transformador. Então, como o meu transformador está centralizado, eu vou ter a mesma distância de cabos do meu inversor até o transformador. Nessa tabela aí, a gente tem ali de todos os inversores 120 metros cada um, porém, isso aí já são as três fases. Então, eu tenho ali 40 metros de cada inversor até o meu transformador. As premissas que a gente utilizou para desenvolver esse estudo foram cabos de 6 milímetros dos meus painéis até o meu inversor para minimizar as perdas em corrente contínua e os cabos de 70 milímetros de alumínio para a gente ter uma perda menor ou igual a 1%. E como vocês puderam ver ali, a perda foi menor do que 1%. E os dados dessa usina, a gente tem um carregamento CCCA de 47,7%. Um total de cabos de 6 milímetros, que são os cabos dos painéis até o inversor, de 3.360 metros do polo positivo e 3.360 metros do polo negativo. O total de cabos em corrente alternada utilizado nesse cabo foram 480 metros. Um ponto importante em relação a esse cabo é que ele tem que ser um cabo com isolação de pelo menos 1.5 KV, porque esse inversor ele opera em 800 volts. Um total de disjuntores de 800 volts e 250 ampere foram 4 unidades, ou então você pode optar pela chave fusível de 800 volts também, 250 amperes, também 4 unidades. um transformador de 1 MVA com a conexão em média tensão de 13,8 e na baixa tensão de 800 volts, que é a tensão de operação desse inversor. E também um transformador de serviços auxiliares de 20 KVA. Esse ponto, ele depende da carga que pretende se instalar nessa usina. Então, é necessário antes fazer um levantamento de, por exemplo, eu vou interligar ali um sistema de CFTV, um sistema de backup, alguma coisa assim. Então, deve ser dimensionado, mas a gente escolheu aqui como padrão que atenderia muito bem esse tipo de carga, um transformador de 20 KVA, e que ele precisa desse transformador, porque a minha rede de baixa tensão desse transformador de 1 MVA é de 800 volts. Então, eu preciso de um transformador para conectar as minhas cargas que seriam em 220 volts. Pessoal, então, um ponto importante, tá? Se estiverem com um papel e uma caneta, anotem aí. A solução 1. Nós estamos trabalhando com 4 inversores de 250 kW. Este é um inversor de 12 MPPTs com 24 strings. Ou seja, o inversor, ele deve estar posicionado próximo aos módulos fotovoltaicos, e a distribuição no campo, o maior trecho de cabeamento vai ser em corrente alternada em 800 volts. A tensão de saída deste inversor é 800 volts. Então, nós iremos comparar algumas outras soluções, mas as características principais desta primeira solução é justamente isso. Então, se tiver com papel e uma caneta, anota aí para que no final vocês consigam acompanhar bem as diferenças de resultados. Tudo bem? Seguindo. Bom, pessoal, nós vamos falar agora da solução do meu inversor de 125 kW, que a topologia dele é um pouco diferente da que a gente viu anteriormente. Algumas características desse inversor é que a tensão nominal dele é de 600 volts, a corrente máxima dele é de 120 amperes, ele possui apenas um MPPT, a tensão máxima de entrada de 1500 volts em corrente contínua, a corrente de entrada máxima de 148 e a corrente máxima de curto circuito de 250 amperes. Essa também é uma dúvida que o pessoal tem bastante, é uma dúvida recorrente aqui. Por exemplo, o pessoal costuma colocar uma determinada quantidade de strings em paralelo e essa corrente ela dá, por exemplo, 160 amperes. aí surge o questionamento. Eu vou perder a garantia do inversor porque eu estou com mais de 148 amperes que é a corrente nominal do inversor. Não, isso não acontece. Essa corrente de 170 amperes que eventualmente teria nessas strings, ela não vai danificar o equipamento, porém eu tenho que respeitar a corrente máxima de curto circuito de 250. Ou seja, se eu não ultrapassar essa corrente de 250 amperes, não tem problema nenhum. o inversor ele vai limitar a corrente de entrada a 148 amperes. Então, isso é um ponto que o projetista deve se atentar bastante na hora de desenvolver o projeto, se ele vai ter muita perda de energia por estar conectando uma determinada corrente na entrada do inversor, porém, se ele estiver dentro dos limites do equipamento não vai ter problema nenhum. Esse inversor, ele tem uma topologia de instalação diferente do que a gente viu anteriormente no 250, que é o inversor está próximo do meu transformador. Então, essa imagem aqui, essa primeira de cima no canto superior, ela ilustra como que é feita a instalação desse inversor. Ou seja, ela é do lado do transformador. E a minha combiner box, ela vai estar posicionada lá ou embaixo da estrutura ou na frente da estrutura ali do lado. Então, é um pouco diferente do 250. nessa solução a gente tem então oito inversores de 125 e oito combiner box também. A gente tem 27 módulos por string, a gente tem 12 strings por inversor e um total de 96 strings. O painel, como vocês podem observar, é o mesmo que foi utilizado na simulação anterior, a quantidade de painéis também é a mesma, a potência total em AC também é a mesma, 1 megawatts, oito inversores de 125 e o meu sobrecarregamento de corrente contínua para corrente alternada também é de 1,47. Nessa solução, pessoal, a gente tem aqui a combiner box posicionada junto às mesas, a distribuição no campo aqui ela é feita toda em corrente contínua e o meu inversor ele está posicionado junto ao meu transformador. Essa solução aqui na Sangro nós chamamos ela de virtual central que é como se fosse um inversor central porém pela topologia dele estar próximo ao transformador não distribuído no campo. E aqui no detalhe do lado a gente mostra que a combiner box oito cada cor dessa aqui é uma string então a gente tem nesse cenário aqui um inversor uma combiner box 27 módulos por string 12 strings em paralelo com um total de 324 módulos totalizando então uma potência pico de 184,68 o meu carregamento CCCA também é de 47,7% e aqui a gente consegue visualizar as nossas strings e o posicionamento da combiner box nesse caso aqui a gente não precisa se preocupar em conectar a nossa string 1 e 2 por exemplo no MPPT1 por quê? porque aqui a gente tem um inversor com apenas um MPPT todas as nossas strings elas estarão conectadas na combiner box e então eu vou levar apenas dois cabos que vai ser o cabo positivo e negativo da combiner box até o meu inversor e aí na tabela ao lado a gente tem então a distância de cada uma das nossas strings e quanto que a gente tem de perda em cada uma delas aqui a gente tem pessoal nessa tabela mostrando quanto que a gente tem de cabos em corrente contínua a gente tem ali a distância da combiner box 1 e da combiner box 2 exatamente a mesma que elas vão até o meu o meu inversor que está posicionado junto ao trafo a gente tem a distância da combiner box 3 e 4 também exatamente a mesma a 5 e 6 também e a 7 e 8 também então todas elas distribuídas no campo e o meu inversor junto ao meu transformador e a gente tem também ali as perdas em cada uma das nossas combiner box aqui a gente está falando agora pessoal dos nossos cabos em corrente alternada essa aqui é uma vantagem de ter esse tipo de solução notem que na tabela abaixo a gente consegue visualizar por exemplo o meu inversor 1 o meu inversor 1 eu tenho ali 21 metros de cabo então eu estou falando já das 3 fases então eu teria ali 7 metros do meu primeiro inversor até o meu transformador então notem que a minha perda ela é muito pequena ela é de 0,08% essa é uma das grandes vantagens então de adotar essa topologia de fazer a distribuição no campo em corrente contínua e posicionar os meus inversores junto ao transformador porém vale ressaltar pessoal que é uma coisa muito importante que fazer esse tipo de solução conforme Isaac falou anteriormente eu colocar os inversores de 250 por exemplo junto ao transformador ali e fazer toda a minha distribuição em corrente contínua no campo essa pode ser uma ideia não muito interessante por conta de custos de cabos então deve ser observado esse ponto na hora de realizar o projeto aqui algumas premissas também para essa segunda solução também foram utilizados cabos 6mm dos painéis até a minha combiner box foram utilizados cabos de 95mm entre a minha combiner box e o meu inversor a gente adotou esse cabo para ter uma perda menor ou igual a 1% e como vocês poderam ver no slide anterior ela é menor que 1% e os meus cabos CA de 70mm as minhas perdas também são menor que 1% e essa é a conexão entre o inversor e o transformador alguns dados da usina o meu carregamento DCAC ele também é de 47,7% o total de cabos que eu tenho com a distribuição dos inversores junto ao meu transformador e a minha combiner box no campo foi de 2.560m para o polo positivo e 2.560m para o polo negativo um total de cabos de 95mm que é o cabo que vai da minha combiner box até o meu inversor de 320m para o polo positivo e 320m para o polo negativo os meus cabos de corrente alternada eu utilizei 200m se vocês compararem com a topologia do inversor utilizado na apresentação anterior vocês vão ver que há uma redução significativa da quantidade de cabos e o total de disjuntores para essa topologia também 8 unidades que nós estamos utilizando 8 inversores um transformador de 13.8 na média tensão e 0,6 quilovolts na baixa tensão e nessa topologia a gente também precisa de um transformador de serviços auxiliares por que isso? porque a gente tem a baixa tensão do transformador em 600 volts então o mesmo cenário da apresentação anterior se a gente vai conectar um sistema de CFTV algumas outras cargas específicas que sejam 220 volts a gente precisa então conectar nesse transformador de serviços auxiliares pessoal então segunda solução estamos trabalhando com SG125 HV 8 unidades com combiner box então resuminho para vocês primeira solução 4 inversores de 250 quilowatts da topologia string distribuído o inversor está posicionado próximo aos módulos fotovoltaicos fazendo a distribuição do cabeamento no campo em corrente alternada e lembrando 800 volts segundo a solução trabalhando com SG125 HV que é um inversor de 125 quilowatts agora com 8 unidades então notem que nas duas simulações nós fechamos 1 megawatt a ser de conexão mas atente-se ao detalhe que o SG125 HV ele não é um string distribuído no campo ele foi projetado para ser um inversor string centralizado ou seja eu vou montar todos os inversores próximo ao meu transformador para que isso seja possível eu preciso de uma combiner box qual que é a função da combiner box é fazer o paralelismo das suas 15 16 strings e aí você saindo da combiner box com apenas um positivo e um negativo então notem já uma diferença que no 250 como ele está fazendo a distribuição em corrente alternada eu preciso lançar 3 cabos as 3 fases no 125 já um pouquinho diferente como eu estou fazendo a distribuição no campo em corrente contínua eu vou lançar apenas 2 cabos um positivo e um negativo essa é uma das principais funções de se utilizar o combiner box você fazer o paralelismo das strings para que você lance apenas um par de cabos no campo por inversor beleza um outro ponto para relembrar aqui também nas duas soluções nós estamos trabalhando com estrutura fixa a mesma relação CCCA e a mesma potência como eu havia dito então só para a gente fechar aí as duas soluções solução 1 e 2 vamos para a solução 3 e fique conosco que nós vamos apresentar aqui os resultados finais de produção de energia custo de cabos custo da solução como um todo e assim por diante bom pessoal nós vamos falar agora aqui da solução 3 que é o SG110CX que ele segue a mesma topologia do inversor de 250 kW que é distribuído no campo aqui algumas características desse inversor a tensão nominal dele de 400 volts a corrente máxima de 158,8 amperes ele possui 9 MPPTs ele possui duas entradas por MPPT totalizando então 18 entradas a tensão máxima de entrada nesse ela é de 1100 volts e a corrente máxima de entrada é de 26 amperes por MPPT esse inversor ele segue a mesma topologia do 250 que é distribuído no campo então a gente vai posicionar o inversor ali embaixo da estrutura ou algum outro suporte ali na frente das mesas ao lado das mesas e fazer a distribuição no campo em corrente alternada nesse inversor como ele é 1100 volts a gente colocou ali 16 módulos por string 18 strings por inversor um total de 162 strings os painéis também são os mesmos de 570 watts a mesma quantidade de painéis 2592 e aqui nós temos uma potência total a ser um pouco menor ela é de 990 kW 0,9 megawatts e a relação ali de potência pico também ficou de 1,47 esse inversor ele segue aquela mesma topologia mostrada anteriormente do 250 e aqui a gente tem o detalhe do inversor 8 como vocês podem ver que cada cor dessa ela significa que eu tenho ali uma string então diferentemente das soluções apresentadas anteriores em cada uma dessas mesas eu tenho 6 strings e eu tenho ali então em cada inversor 16 módulos em série 18 strings em paralelo com um total de 288 módulos totalizando então uma potência pico de 164,16 o carregamento CCCA ele ficou um pouquinho superior aqui ele ficou 49,2 tá mas por que que ele ficou um pouco a mais sendo que a minha potência de painel é igual para todos nesse caso a gente não tem 1 megawatt de potência AC a gente tem 990 então essa relação ela torna-se um pouco maior aqui a gente vai falar da distribuição em corrente contínua a gente tem aqui uma tabela ao lado que mostra a distância de todas as strings até o meu inversor então a gente deveria fazer aqui nesse caso seguir a mesma a mesma condição mostrada no 250 que é a seguinte por exemplo a minha string 1 e 2 ela tem a mesma distância até o meu inversor aqui a 13 e a 14 por exemplo a 13 e a 14 ela tem 50 metros até o meu inversor eu tenho 0,39% de perda lembrando que a gente está utilizando em todos os cenários o cabo de 6 milímetros então como eu vou ter essa mesma distância eu conecto no mesmo MPPT do meu inversor para minimizar as minhas perdas por mismatch e aqui a minha string 5 e 6 também como elas estão aqui saindo do mesmo lado elas estão a mesma distância do meu inversor eu conecto elas também no mesmo MPPT lembrando pessoal que aqui eu estou pegando do mesmo ponto porque a gente utilizou o método de conexão do leapfrog onde eu tenho o meu polo positivo e negativo da string do mesmo lado e aqui por exemplo a minha string 9 e 10 também eu tenho uma distância de 25 metros e eu conecto as duas strings no mesmo MPPT do meu inversor falando agora dos cabos em corrente alternada nessa solução aqui podemos observar aqui na imagem ao lado que o meu inversor 2 e 3 ele está a mesma distância do meu transformador o meu inversor 4 e 5 também eles estão na mesma distância o 6 e 7 também a mesma distância então para esses 6 inversores um cabo de 70 milímetros ele atende se vocês observarem aí nas perdas eu não tenho uma perda superior a 1% os inversores que eu tenho que são mais distantes do meu transformador são os inversores 1, 8 e 9 então para esses inversores a gente adotou o cabo de 120 milímetros também para ficar com aquela perda abaixo de 1% e um ponto importante pessoal que a gente tem essa perda abaixo de 1% na minha conexão com o transformador dos inversores porque a gente não vai ter problemas com harmônica então sempre na hora de projetar lembrem-se de tentar manter essas perdas pelo menos na corrente alternada abaixo de 1% para não ter nenhum tipo de problema com harmônicas aqui algumas premissas dessa solução 3 com inversor de 110 também são os cabos de 6 milímetros os cabos de corrente alternada como a gente viu nos inversores 2, 3, 4, 5, 6 e 7 elas estão abaixo de 1% os cabos de 120 para os inversores 1, 8 e 9 que são os mais distantes também estão abaixo de 1% com os cabos que a gente adotou e abaixo a gente vê aqui alguns dados da usina o carregamento CCCA de 49,2% um total de cabos de 4.950 metros para o polo positivo 4.950 metros para o polo negativo um total de cabos CA de 70 milímetros que são aqueles inversores mais próximos do transformador de 730 metros e um total de cabos de 120 milímetros que são os inversores mais distantes do meu transformador de 600 metros nós temos aí um total de 9 unidades de disjuntores de 400 volts e 200 ampere um transformador também de 13.8 para 400 volts só que esse essa solução ela tem um diferencial que é o seguinte o cliente pode já possuir um transformador a gente está tratando aqui de unidades consumidoras ainda não constituídas porém se vocês forem utilizar esse inversor numa solução cujo cliente já tenha esse transformador então talvez seja interessante partir para essa solução aqui com um inversor de 110 a tensão dele por mais que é 400 volts ele opera em 380 tranquilamente pessoal então chegamos ao fim da terceira solução qual que é os pontos de atenção na terceira solução nós estamos trabalhando agora com inversores de 110 kW são inversores projetados para trabalhar com strings de até 1100 volts diferente dos demais apresentados onde nós formamos strings de 1500 volts então esse é um ponto de atenção um outro ponto de atenção a solução 1 com inversor de 250 é uma solução com inversor string distribuído ou seja eu estou fazendo o lançamento dos cabos em corrente alternada em 800 volts a solução 2 é um inversor string centralizado onde eu estou priorizando a distribuição do cabeamento em corrente contínua e a solução 3 também é um inversor string distribuído que se assemelha muito à primeira solução que é o inversor de 250 só que esse é um inversor com distribuição CA em 380 volts então também atente-se a este detalhe muito bem colocado pelo Luiz muitas vezes você já tem a distribuição BT interna do local da sua instalação em 380 volts então essa pode ser uma opção muito boa um outro ponto de atenção também é que neste caso na solução 3 nós temos 990 kW porque se fosse incluído mais um inversor eu passaria do meu 1 megawatt de conexão então nós paramos aqui em 9 inversores 990 kW e agora apresentaremos para vocês os resultados qual a produção de energia e o porquê a diferença na produção de energia em cada uma das soluções o que tem que ficar muito claro para vocês é que a Sangro oferece as duas principais soluções ofertadas no mercado então quando você busca no mercado soluções em inversores você tem solução para inversor string distribuído e solução para inversor string centralizado a Sangro tem as duas soluções então nós não vamos puxar a sardinha aqui para nenhum dos lados a ideia é te apresentar o resultado real para que você faça o melhor projeto fique o máximo satisfeito possível e obviamente isso nos trará novas vendas é um benefício para todas as partes então volta a bola para o Luiz Luiz nos apresenta os resultados vamos ver qual produziu mais energia e vamos explicar para o pessoal o porquê bom vamos lá Isaac eu acho que esse é um ponto que todo mundo deveria estar esperando enfim quais são os resultados dessas soluções então a gente vai apresentar agora para vocês os resultados que nós obtivemos nesse estudo eu quero reforçar aqui para vocês que todos os estudos eles foram feitos com o projeto no AutoCAD foram medidas todas as as distâncias de cabos as simulações do PBC foi feita como a base da SolarGIS daquela região que a gente escolheu de Miracema do Tocantins então todos os dados aqui eles são reais o que pode variar talvez seja o preço praticado no mercado de cabos de disjuntores e etc que vai depender da negociação que vocês vão ter com os fornecedores então assim esse é um resultado bem próximo da realidade nós fizemos cotações com cabos com proteções para a gente poder trazer esse estudo aqui para vocês para vocês verem qual solução melhor se aplica em cada projeto que vocês forem desenvolver então vamos lá aos resultados que deve estar todo mundo ansioso aguardando antes dos resultados vamos para os comerciais brincadeira pode seguir pessoal nós temos aqui então a solução 1 com 1 megawatt que são 4 inversores de 250 o painel de 570 uma potência pico ali de 1,47 a produção de energia desse inversor ela foi de 2.470 megawatt hora por ano a solução 2 utilizando o inversor de 125 8 unidades do inversor o mesmo painel de 570 e a mesma potência pico eu tive uma produção de energia superior de 2.477 megawatt hora por ano e por fim a solução 3 com 9 inversores de 110 totalizando então 990 kW de conexão AC e a mesma potência pico de 1,47 megawatt pico ela teve uma produção ali de 2.473 megawatt hora por ano aqui no gráfico vocês conseguem visualizar é mais visual do que aquela apresentação anterior mas vocês conseguem ver que a diferença ela não é tão grande assim mesmo eu tendo ali diferentes soluções a produção de energia ela vai variar é claro mas a variação ela é muito pequena ela está ali também abaixo de 0,5% então qualquer uma das soluções que vocês adotarem aí de inversores desses modelos da SunGrow com certeza será uma boa opção aqui pessoal do inversor de 125 qual que é a vantagem da gente utilizar ele e por que dos resultados dele por que o inversor de 125 produziu mais energia ele não deveria produzir a mesma quantidade de energia do 250 já que ele é praticamente apenas a metade do inversor pois bem pessoal ali a gente consegue ver lembrando que todos esses valores aqui percentuais eles foram calculados com os cabos adotados em cada um dos cenários aqui a gente tem uma perda média de 0,24% que é ali eu estou chamando de C1 que é a conexão entre o arranjo fotovoltaico e a minha combiner box e eu tenho ali uma perda que eu estou chamando de C2 que é da minha combiner box até o meu inversor de 125 no virtual central de 0,46% e eu tenho uma perda ali do meu inversor até o meu transformador de 0,9% então basta observar aí que essa perda ela é bem pequena porque o meu transformador ele está do lado do meu inversor então eu tenho uma perda bem pequena pelo fato da conexão ser bem próxima pessoal então resumindo aqui a boa explicação do Luiz seguinte qual a grande vantagem do virtual central seguinte nós estamos trabalhando lembre que nós estamos trabalhando com uma relação CCCA bem alta nós estamos trabalhando aqui com aproximadamente 40% na relação CCCA o inversor ele vai atingir a sua potência máxima cedo talvez ali 9 horas da manhã 9 e meia da manhã ele já está na potência máxima ou seja por que que nós decidimos priorizar a distribuição em corrente contínua para que o meu sobrecarregamento compense essa perda então essa perda de 0,24% até a combiner box e de 0,46% da combiner box até os inversores eu vou conseguir compensá-la com o meu sobrecarregamento de CCCA então notem que eu vou compensar essa perda que é a minha grande perda de distribuição em corrente contínua e pós conversão eu tenho perdas extremamente baixas então a minha perda é de 0,09% então com isso eu consigo ter um ganho na produção de energia então esse é um dos principais motivos no qual o SG 125 vocês viram por exemplo que produziu 7 megawatt hora por ano a mais do que o 250 porque o 250 ele está fazendo a distribuição em corrente alternada logo na sequência eu explico para vocês também partindo aqui para outras vantagens intrínsecas também ao virtual central além de você compensar a sua perda em corrente contínua reduzir as suas perdas em corrente alternada e com isso conseguir aproveitar melhor o seu sistema produzindo mais energia existem vários outros benefícios como por exemplo você tem todos os inversores centralizados então a instalação e a manutenção ela é mais simples lembre-se que de tempo em tempo você deve fazer um check de torques das conexões então quando você for fazer essa manutenção preventiva você tem todos os inversores no mesmo local você não vai precisar rodar a sua planta abrindo inversor por inversor uma outra grande vantagem é que fazendo a distribuição em corrente contínua nós lançaremos apenas um positivo e um negativo por inversor lançando o cabeamento em corrente contínua eu não tenho problema com cruzamento de cabos lembra que se eu lançar os cabos em corrente alternada eu não posso cruzá-los um outro ponto também muito importante quando eu lanço os cabos em corrente alternada eu tenho que respeitar pelo menos o espaçamento de 2D entre eles ou seja a minha vala a minha trincheira ela acaba sendo mais larga então eu consigo otimizar as trincheiras também lançando o cabeamento em corrente contínua então são vários benefícios estou falando apenas algumas das vantagens essas vantagens de fato nós vamos detalhar ponto a ponto no próximo webinar quando nós estaremos falando em usinas de 2.5 a 5 mega onde essas vantagens elas se sobressaem ainda mais por quê? porque a minha área de instalação é maior então pessoal fiquem ligados também no nosso próximo webinar que vai ser bem detalhado o modelo de montagem do virtual central com todas as vantagens aqui apenas um resumo porque o nosso tempo ele é bem apertado e partindo para a próxima solução para que fique bem ilustrativo para que fique bem simples veja vou mostrar para vocês a diferença do string distribuído então quando nós estamos falando do string distribuído eu tenho meu inversor próximo aos módulos fotovoltaicos então obviamente a minha perda em corrente contínua ela é menor qual é o grande problema? problema que após a conversão eu tenho uma perda relativamente alta minha perda de 0,01 ela vai para 0,52% e qual é o ponto chave nessa diferença? que as perdas pós conversão eu não consigo compensar com sobrecarregamento então isso é uma perda que vai se vai se traduzir em perda monetária vai reduzir a produção de energia beleza? então pessoal ilustrando para vocês de uma maneira bem rápida o virtual central que é o SG125HV ele prioriza a distribuição em corrente contínua para que o sobrecarregamento compense aquela perda pós conversão eu estou muito próximo ao ponto de conexão minha perda em corrente alternada ela é extremamente baixa a solução do 250 que é o inversor de string distribuído esse é o inversor que está próximo aos módulos fotovoltaicos então eu vou conseguir reduzir minhas perdas em corrente contínua sim se comparado ao virtual central mas eu estou aumentando minhas perdas em corrente alternada o grande problema de ter perdas em corrente alternada é que eu não consigo compensá-la isso é perda de fato perda monetária e perda na produção de energia então seguindo vamos falar aí um pouquinho de custos passo a bola para o Luiz novamente bom pessoal pegando aqui apenas um gancho do que o Isaac falou talvez tenha alguém se perguntando bom mas eu consigo reduzir essa perda de 0,5% entre o meu inversor e o transformador realmente consegue mas aí você vai ter que aumentar muito a bitola do cabo para minimizar essas perdas então o quanto compensa eu aumentar a bitola do cabo para eu minimizar essas perdas o quanto é interessante eu fazer isso então aqui na relação de custos que a gente vai apresentar agora talvez isso seja bem visual para vocês nós temos aqui um comparativo com os custos dos cabos em corrente contínua só vou ressaltar aqui para vocês que nesses cabos de corrente contínua aqui no cenário com inversor de 125 o meu cabo de 95 milímetros ele já está embutido também nesses custos então eu tenho o custo do meu cabo do meu painel até a combiner box e também o cabo da combiner box até o meu inversor então notem aí que o SG250HX ele é 3% mais caro do que o inversor de 125 então eu utilizando ali o inversor de 125 é onde eu tenho o menor custo em cabo em corrente contínua partindo ali para o 110 eu tenho 52% a mais do que o inversor de 125 que é o mais barato em relação aos cabos de corrente contínua então notem que tem uma diferença até significativa em relação aos cabos de corrente contínua em relação aos cabos de corrente alternada eu tenho aqui o mais barato deles o SG125 isso é bem claro já que eu tenho ali o meu transformador bem próximo do meu inversor então a distância ela é bem pequena consequentemente eu vou utilizar menos cabos e vai sair uma solução mais barata já o SG250 como eu tenho que fazer a distribuição em corrente alternada no campo levar as minhas três fases do meu inversor até o meu transformador eu tenho então uma quantidade maior de cabos isso faz com que eu tenha 225% de custos em cabos AC a mais do que o meu inversor de 125 e partindo então para o meu inversor de 110 eu tenho 823% de custo a mais de cabo em relação ao 125 que seria então o mais barato um ponto importante aqui pessoal é lembrar o seguinte o meu inversor de 250 ele é 800 volts então como a tensão dele é um pouco mais elevada isso faz com que a corrente dele seja um pouco mais baixa se vocês olharem depois na apresentação ou então consultarem no site da SunGrow o datasheet desses três modelos de inversores vocês vão conseguir visualizar ali a corrente de saída deles e aí vocês vão poder então entender bem claro essa porque a gente adotou essas bitolas de cabos e a corrente de cada um deles fazendo com que as bitolas adotadas elas atendam porém aqui no caso do 110 mesmo atendendo eu vou ter uma distribuição maior porque eu vou ter ali nove inversores distribuídos no campo então consequentemente isso aqui vai fazer com que eu tenha mais cabos em corrente alternada e lembrando que ele é um inversor de 400 volts a gente pode conectar ele no transformador de 380 só que a corrente dele ela vai ser bem próxima ali do 250 então o que vai acontecer eu vou ter que colocar um cabo com uma bitola bem superior para eu não ter assim tanta perda e eu tenho muito cabo então isso faz com que o custo fique um pouco mais elevado nessa solução aqui com 400 volts então essa é a grande vantagem de a gente ter o 125 com 600 volts e o 250 com 800 volts aqui um comparativo das proteções novamente o 125 ele sai aqui o mais barato de todos eles eu tenho apenas quatro disjuntores na minha proteção e aqui a gente está falando apenas de proteção em relação aos disjuntores a gente não está falando aqui da chaparia do QGBT e tudo mais o 110 eu tenho ali 45% mais caro do que o 125 apesar de eu ter nove unidades porém é um disjuntor comercial a gente tem aí disjuntores de vários fabricantes no mercado para 380 volts trifásico então é bem tranquilo para encontrar e como eu tenho um pouco mais de quantidade ele acaba saindo ali um pouquinho mais caro já o 250 ele já sai 371% mais caro em relação ao 125 que é o mais barato por que isso? porque ele é um disjuntor de 800 volts e 250 amperes e também tem a chave fusível que a gente pode estar colocando com 800 volts e 250 amperes que ela é um pouco mais barata do que o disjuntor então aí esse é um ponto em relação às proteções pessoal só um complemento bem rápido principalmente nessa questão de proteções tá lembre-se que nós citamos lá na solução 1 utilizando o inversor 250 HX que é o inversor de 800 volts então como o Luiz também citou você precisa que todas as suas proteções sejam compatíveis com 800 volts essas proteções não são proteções não são disjuntores de prateleira não é tão simples de encontrá-lo principalmente se você tiver numa região interior ou algo do tipo então ela acaba saindo mais caro nesta solução aqui nós não comparamos com o disjuntor porque com o disjuntor daria uma diferença de aproximadamente 700% se comparado ao preço das proteções do SG125 nós comparamos com chave fusível então é um ponto de atenção tomem cuidado com isso se optarem por trabalhar com 250 façam uma busca antes pelas proteções para que você não tenha nenhum tipo de problema quando você começar as suas instalações um outro ponto também só para ficar claro que nós colocamos como premissa as perdas menores do que 1% essa é uma decisão do projetista você pode obviamente ter uma premissa de perdas um pouco maior mas não deve ser superior a 3% do lado CC e não deve ser superior a 4% do lado CA assim como indicado na BNTNBR 16690 e também relembrando aqui o que o Luiz já nos disse o preço do cabo isso pode variar de acordo com a qualidade do produto que você está escolhendo de acordo com a sua negociação com o fornecedor lembrando aqui que nós escolhemos cabos de qualidade pensando em instalações que devem durar mais de 25 anos tudo bem então pode seguir Luiz bom pessoal vamos falar aqui agora de custos que a gente vai ter nas soluções em relação ao transformador de serviços auxiliares então como mencionado já anteriormente a minha solução com o 250 e com o 125 eu vou ter esse transformador de serviços auxiliares então eu tenho ali um custo de 100% dos transformadores já na minha solução com o inversor de 110 como eu tenho a minha conexão ali na baixa tensão nos 380 ou 400 volts então esse custo ele é eliminado aqui um comparativo de custos dos inversores aqui o 250 ele é a solução mais barata e aqui na solução com o 125 que sai 39% a mais do que a solução com o 250 esse custo já está incluso a combiner box então esse 139% aqui eu tenho inversor mais combiner box e a minha solução com o 110 eu tenho 35% a mais em relação ao 250 que seria a solução mais barata pessoal falando aqui em custos de inversores nós estamos falando em preços FOB China então é um preço nivelado obviamente isso daqui pode variar um pouquinho aí de acordo se o inversor tem X tarifário ou não de acordo com todo o seu trâmite logístico de importação tudo bem e aí nós apresentamos aqui detalhadamente os custos do cabo CC cabo CA inversor transformador auxiliar mas Luiz o que o pessoal quer de fato entender a somatória disso tudo quem se sai melhor então vamos apresentar isso daí para o pessoal bom chegamos então ao gran finale e temos aqui um comparativo dos custos da solução integrada lembrando que não tem aqui outros custos que não estão descritos na apresentação como operação e manutenção da planta e etc mas enfim a solução com o 125 ela sai mais barata ela sai 3% menor do que o 250 HX e o 110 ele sai com um custo de 22% acima do meu inversor de 125 então quais são algumas conclusões que a gente pode tirar daqui que o 125 é o melhor cenário de acordo com a apresentação que a gente fez escolhendo a localidade de Miracema do Norte que é uma região quente que tem uma irradiância muito boa e ele produz mais energia também como a gente pode observar aqui em alguns slides anteriores então seria a melhor solução o 125 e em segundo lugar o nosso 250 que ele sai ali 3% mais caro do que o 125 e o meu 110 22% mais caro do que o meu inversor a minha solução aliás mais barata que seria com inversor de 125 kW pessoal então este é um slide que vocês devem ter muita atenção isso daqui é o resumo da solução lembrando o que nós estamos considerando nesse resumo cabos proteção e inversor muita gente quando faz a cotação dos inversores eles notam que o SG 125 mais combiner box acaba saindo mais caro do que o inversor de 250 mas vocês não devem olhar somente o custo de inversor vocês devem se atentar ao custo da solução como um todo então nós temos alguns custos por exemplo o custo de inversor mais combiner box no 125 ele é um pouco mais caro do que o 250 claro porque eu tenho mais equipamento eu tenho aqui dois inversores e duas combiner box contra apenas um inversor então ele acaba sendo mais caro mas atente-se ao custo da solução então quando você compara a solução como um todo o SG 125 acaba sendo a melhor solução também em custo então note que essa foi uma solução que produziu mais energia e é uma solução também com o melhor custo global não levando somente em consideração o custo de inversor então esse é um ponto esse é o resumo do que nós tínhamos que focar na questão de preço por que eu digo isso? porque muita gente fala pois é que eu vou comprar o 250 porque ele está mais barato que o 125 mas pessoal atente-se à solução não somente aos inversores beleza? então fechamos as três soluções para usinas de solo espero que tenha ficado claro vamos entrar aqui rapidamente agora nas soluções de telhado e aí chegamos ao fim da nossa apresentação lembrando que nosso time está aqui para responder todas as dúvidas que vocês tiverem no QA algumas dúvidas também nós responderemos no final da apresentação ao vivo então se você quer fazer pergunta já pode mandar no QA que algumas delas nós selecionaremos para fazer ao vivo bom entrando então em soluções de usinas em telhado pessoal também temos uma demanda contratada de 1 megawatt ou seja minha potência CA não deve ser superior a 1 megawatt a potência CC também vai ser o máximo carregamento suportado pelo inversor porque eu quero aproveitar aquela conexão para produzir a maior quantidade de energia possível quais são as características da usina em telhado geralmente é um telhado metálico a área disponível para instalação da usina nem sempre é uma única área muitas vezes eu tenho 3 4 5 galpões onde eu devo dividir a minha usina naqueles galpões então esse é um ponto também importante a se atentar pode haver diferentes orientações e inclinação a gente sabe que não vale a pena você fazer correção de inclinação ou de orientação no telhado então nós devemos seguir as características do telhado então esse também é um fator muito importante a se atentar falando em conexões elétricas é um local que muito provavelmente já tenha a distribuição BT existente ali em 380 volts por exemplo então eu vou priorizar a conexão de inversores sem a necessidade de colocar um trafo adicional porque um trafo adicional é uma perda adicional tá então vamos para as soluções bom aqui nós fizemos um resumo dos principais pontos onde você deve se atentar então vamos lá nós falamos que o telhado ele pode ter diferentes orientações você pode ter um galpão que o telhado é norte outro galpão que é leste outro galpão que é oeste então você vai provavelmente priorizar inversores de múltiplos MPPTs o inversor de múltiplo MPPT os que se sobressaem é o inversor 110 é o inversor que tem 9 MPPTs e o SG250 que tem 12 MPPTs então ponto positivo aí pro inversor de 110 ponto positivo pro inversor de 250 ele deve se adequar a múltiplos telhados então quando nós falamos em múltiplos telhados nós estamos falando na montagem das strings na formação das strings então onde o SG110 ele tem uma vantagem por estar fazendo strings até 1100 volts então são strings menores então é mais simples eu conseguir adequar aquela string ao meu telhado o inversor também é um inversor de menor porte então acaba sendo mais fácil adequar 110 kW em cima de um telhado do que adequar 250 tá eu tenho uma divisão maior entre os inversores provavelmente já existe uma conexão BT assim como foi dito então se eu já tenho uma distribuição dentro da fábrica dentro do galpão em 380 volts por que que eu vou colocar um trafo adicional esse trafo adicional vai me gerar uma perda adicional então nós vamos priorizar a distribuição a conexão na tensão já de distribuição interna do empreendimento então o SG110 conexão em 380 volts também leva vantagem falamos do arranjo em 1100VCC um outro ponto também de atenção é o monitoramento o SG110 ele é compatível com o stick de monitoramento Wi-Fi então é um stick que tem um custo muito acessível é uma comunicação plug and play e então você também tem prioridade se tratando do SG110 CX então nós chegamos à conclusão que para usinas em solo novamente com terreno plano tudo bem uma das melhores soluções ou a melhor solução provavelmente você vai chegar no resultado ali SG125 HV montado no método virtual central ou seja priorizando a distribuição no campo em corrente contínua um outro cenário agora você fala Isaac meu terreno não é plano meu terreno é montanhoso eu vou ter múltiplas orientações aí provavelmente o melhor cenário vai ser com SG250HX esses cenários nós detalharemos no próximo webinar então acompanha o próximo webinar porque nós falaremos de usina de até 5 MB muitas vezes numa usina de 5 MB você não consegue ter um terreno plano talvez você tenha um terreno montanhoso e aí nós falaremos também das grandes vantagens dos múltiplos MPPTs no caso do 250HX muita gente me fala pois Isaac mas o SG125 ele tem apenas um MPPT pessoal nós estamos falando em um terreno plano então todos os módulos estão para a mesma orientação mesma inclinação e usina é de 1 MB eu estou falando em 8 inversores então eu tenho 8 MPPTs então falando em sombras parciais os 8 MPPTs dá conta simples e fácil desse serviço tudo bem e chegando então na solução de telhado muito provavelmente você vai partir para o SG110CX porque aí eu não vou definir a orientação e inclinação do meu módulo de acordo com a necessidade do meu projeto eu tenho que seguir algo já existente então os múltiplos MPPTs do SG110CX e todas essas vantagens listadas provavelmente vai fazer com que você escolha esta como a melhor solução lembrando pessoal que nós estamos falando aqui em cenários comumente encontrados obviamente pode ter uma particularidade num projeto X ou Y a SunGrow está à disposição para que nós debatemos esse cenário tem dúvida de qual é a melhor aplicação para sua usina entre em contato com o nosso time que nós estamos aqui para ajudar todos vocês então eu coloco aqui algumas imagens de onde provavelmente você vai priorizar a instalação do SG110CX tudo bem então aqui algumas imagens para que você chegou nesse cenário você já tem uma noção do que você deve priorizar nesse tipo de instalação lembrando aqui novamente que nós teremos o nosso próximo webinar no dia 6 do 8 falaremos de usinas de 2.5 a 5 megas em detalhes aí nós já falaremos de usinas com tracker lembrando que nessa apresentação todas as simulações foram feitas em solo e estrutura fixa então nós falaremos em estrutura em solo com tracker sem tracker se é vantagem ou não utilizar um tracker nós falaremos de usinas com terreno plano e terreno montanhoso e várias outras novidades lembrando que se você gostou desse webinar e tem dúvidas ou sugestões que você queira adiantar para o próximo webinar você também pode fazer isso mande no nosso e-mail que eu vou mostrar para vocês logo na sequência lembrando a vocês novamente que esse webinar essa série de webinar esse webinar que nós apresentamos hoje os dois próximos onde nós falaremos das usinas de 2.5 a 5 megas e o último que nós falaremos de boas práticas de operação e manutenção em usinas é uma parceria com o canal solar o canal solar tem muitos cursos um deles é um curso muito bem detalhado falando em usinas de geração distribuída até 5 megas lembrando que você que participar deste webinar e os dois próximos você vai concorrer a um curso gratuito lá no canal solar e detalhe você pode escolher qualquer um dos cursos eu te dou a dica escolhe o curso 1 que é o curso de usinas que é o mais caro mas se você quiser escolher qualquer um ou outro fique à vontade também então pessoal qualquer dúvida que vocês tiverem sugestão para os próximos webinars se você quiser detalhar a sua instalação quiser tirar alguma dúvida aqui com o nosso time nós estamos à disposição pode mandar um e-mail para info sungrowamericas.com você já tem um inversor sungrow instalado precisa de um apoio para configurar um wi-fi para configurar o inversor um alarme que você desconhece ou não sabe a solução nós temos um time de pós-vendas aqui para atender também vocês entre em contato no nosso número 0800 0800 677 6000 este é um número que você cai diretamente no nosso time de pós-vendas então qualquer problema que você estiver em campo entre em contato com 0800 já salva aí na sua agenda beleza ou se for algo que você queira detalhar ou mandar um pouco mais de informação manda por e-mail no latam.service arroba sungrowamericas.com e nós temos também em todos os nossos webinars o sorteio de um kit home office então chegou a hora de verificar o grande ganhador esse kit home office ele é composto por um puff sungrow então para você aproveitar no seu período de pandemia uma caneta um caderninho sungrow um copo kit home office aí bem bacana então vamos aqui verificar quem foi o grande ganhador vamos lá suspensa agora deixa eu apresentar para vocês o nome do vencedor é Gustavo Ister 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 Zeleski tá então Gustavo o nosso time de marketing vai entrar em contato contigo você foi o grande sorteado aí para ganhar o kit home office sungrow nosso time entra em contato contigo para acertar o envio e pessoal chegamos então a parte de dúvidas vamos responder aqui algumas dúvidas online vamos verificar aqui como que tá os questionamentos aqui que vocês enviaram durante a apresentação lembrando que o nosso time já respondeu algumas dúvidas para vocês diretamente no campo de mensagens e pessoal agora é a hora pode começar a perguntar quem não perguntou pode começar a perguntar bom a dúvida do Márcio de Carvalho bom dia a concessionária aprova usina com trafo de 1 mega com demanda de 1 mega inversores de 1 mega e o fator de carga do trafo de 092 não tem problema pessoal vamos lá quando nós falamos em conexão de 1 mega nós temos 1mva de potência disponibilizada os inversores por exemplo vamos simular o inversor de 125 ele é um inversor de 125kva ou seja 8 inversores vai somar uma potência instalada de 1mva se você curcionar o fator de potência o inversor vai reduzir o ativo injetado a proporção de potência aparente ela nunca vai ultrapassar 1 mega então Márcio aprova sim sem problema algum se você tiver a potência disponibilizada de 1 mega pode colocar 8 inversores de 125 que não tem problema nenhum isso é uma dúvida muito legal essa sua dúvida e também recorrente então pessoal tenha em mente que a potência do inversor nós estamos falando em potência aparente se o fator de potência do inversor for curcionado para diferente de 1 você vai perder energia ativa a sua potência aparente ela nunca vai ultrapassar aquele valor especificado no manual do produto tá pergunta aqui do do Glaucio Roberto grande Glaucio a tensão de 800 volts não requer cabo com isolação maior sim bom eu vou deixar essa aqui para o Luiz responder então Luiz a pergunta do Glaucio a tensão de 800 VCA não requer cabos com isolação maior é uma primeira pergunta segundo complemento um transformador de um MVA com esta tensão na BT não é algo de prateleira legal e nem mesmo as proteções também então Luiz comenta um pouquinho para nós sobre esse tipo de aplicação e os cuidados que o pessoal deve ter com a conexão em 800 VCA bom Glaucio realmente essa tensão de 800 V ela requer uma isolação maior como eu mencionei na apresentação você precisa ter ali pelo menos 1,5 KV de proteção para esse cabo porque não é uma tensão de 600 V é uma coisa que não é tão praticada hoje em dia a gente tem ali uma normativa que trata até os 690 V então a gente tem que atentar sim para a isolação desse cabo a proteção dele e realmente um transformador com essa tensão na baixa tensão também não é um transformador de prateleira então é o seguinte recomendo se caso você for adotar escolher o SG250 HX para que antes você faça uma cotação com alguns distribuidores você vai encontrar sim nós fizemos essa cotação com distribuidores para a gente poder apresentar para vocês essa solução então por mais que não é uma coisa de prateleira você encontra sim pode ficar tranquilo e a manutenção e eventual substituição também você tendo aí o contato com o seu distribuidor que te forneceu esse equipamento tanto das proteções quanto do transformador você vai conseguir realizar essas manutenções sem problema nenhum exato muito bem explicado só fazendo um complemento Glaucio depende um pouquinho também da sua conexão se você tiver uma conexão por exemplo do lado BT estrela aterrado você teria 800 volts dividido por raiz de 3 você tem ali uma tensão de aproximadamente 540 volts então nesse caso você tem uma tensão monofásica de 540 volts um cabo aí de 1 KV te atenderia mas aqui nós simulamos 5 cabos de 1.5 KV lembrando que é uma premissa de projeto nossa e nós estamos trabalhando pensando em projetos para durar mais de 25 anos beleza mas muito bem colocado foi legal sim vamos para a próxima pergunta Janaína Lima bom tem como falar um pouco mais da corrente sempre tive essa dúvida se por exemplo eu coloco 16 strings em paralelo onde cada string possui uma corrente de 10 amperes por exemplo daria uma corrente máxima de 160 amperes esse inversor de 125 limitaria a corrente em até 148 amperes correto? teria algum problema com a proteção do inversor essa sobrecorrente? legal muito boa pergunta também Janaína vamos lá nós temos duas correntes que elas são informadas no datasheet uma é a corrente de curto circuito máxima suportada e outra é a corrente de MP máxima no qual o inversor pode extrair das suas strings fotovoltaicas então vamos lá o ponto principal quando você está dimensionando os inversores é que a somatória da corrente de curto circuito das suas strings não ultrapasse a corrente de curto circuito máxima suportada pelos inversores como por exemplo no caso do SG 125 240 amperes então se a somatória da corrente de curto circuito das suas 16 strings não ultrapassar os 240 amperes não há problema algum isso falando na parte de proteção do inversor no quanto ele suporta no qual ele foi projetado agora nós temos a outra corrente que é o IMP onde a corrente de operação que ele consegue aquela corrente que ele consegue extrair das suas strings fotovoltaicas onde nós temos informado lá uma corrente de 148 amperes então vamos para a sua simulação a somatória da corrente de operação das suas 16 strings por exemplo daria 160 amperes o inversor o que vai acontecer ele vai ter 160 amperes disponibilizado na sua entrada só que ele só vai conseguir extrair 148 amperes então ele vai extrair os 148 amperes e não vai extrair de fato os 160 como que ele faz isso? deslocando o ponto de trabalho do MPPT mas isso não há problema algum isso pode ser feito inclusive é o que geralmente ocorre quando você tem um sobrecarregamento quando você tem um sobrecarregamento a partir do momento que o inversor atinge a sua potência máxima de saída ocorre o clipping quando ocorre o clipping o inversor deixa de extrair a máxima corrente disponibilizada pelas strings fotovoltaicas deslocando o ponto de trabalho do MPPT então Janaína só a resposta final aqui é exatamente isso que acontece e você pode fazer sem problema algum o importante é não ultrapassar a corrente de curto circuito pessoal essa é uma pergunta bem bacana e se aplica para todos os inversores sangrou não só no caso aqui do 125 vamos lá próxima pergunta pergunta do Victor Garreto bom dia esta simulação os dados da SolarGIS conseguem levar em conta perda de potência do SG250HX devido a temperatura bom vou responder essa também essa daqui é bem rápida para responder Victor sim nós disponibilizamos todos os arquivos ONDs dos nossos inversores para que você faça a inclusão no PVSIST dentro do arquivo OND do inversor tem todo o detalhamento principalmente a curva de desclassificação por temperatura então isso é sim levado em consideração pelo PVSIST indifere se você usar a base da SolarGIS da NASA ou qualquer outra tá essa é uma característica do inversor que qualquer base que você vai que você utilizar isso vai ser levado em consideração sim beleza próxima pergunta considerando pergunta do Ranieri stacker considerando uma unidade industrial que já tem um transformador em sem cuidado 380 volts logo sem custo de implementação da unidade de transformação de acoplamento a diferença entre o sistema ao invés de 122% teria uma ideia de quanto ficaria bom eu vou passar essa para o Luiz responder fica à vontade Luiz bom Ranieri provavelmente vai ficar assim mais em conta porque você não vai ter o custo do transformador nesse caso porém você tem que se atentar para um detalhe o seu inversor ele vai ser instalado próximo ao QGBT existente a sua conexão em baixa tensão ela vai ser feita nesse ponto então muito provavelmente esse custo ele vai ficar menor agora se você pretende fazer essa instalação da usina ao lado desse galpão industrial essa unidade industrial cujo seu inversor vai estar distribuído ali no campo e você vai levar os seus cabos de baixa tensão até o seu QGBT provavelmente esse custo extra que você vai ter com cabos por ter que levar o cabo por uma distância um pouco mais elevada lembrando que você vai ter que ajustar a bitola do cabo para não ter uma perda significativa aí provavelmente esse custo a menos que você teria com o transformador ele vai ser incrementado com o sistema de cabeamento então cabe fazer essa análise do projeto mas considerando que o inversor vai ser instalado próximo ao QGBT a resposta é sim vai ficar mais barato do que as outras soluções legal bacana vamos para a próxima pergunta Marcos Rodrigues comentem o custo de reposição dos inversores ao longo dos 25 anos do projeto esse também é um custo importante sim bem colocado Marcos realmente você deve levar em consideração a probabilidade da troca do inversor ao longo dos 25 anos seja com 15 seja com 20 seja com 25 você deve levar em consideração que em algum momento você deve fazer essa troca então vamos só fazer uma uma conclusão rápida aqui vocês notaram que o SG 125 por exemplo ele produz 7 megawatt hora por ano a mais do que 250 se nós levarmos em consideração o preço médio do megawatt hora de 500 reais o megawatt hora nós teríamos um ganho monetário em produção de energia adicional de aproximadamente 3.500 reais por ano nós teríamos um ganho monetário de 3.500 reais por ano utilizando o SG 125 então vamos pensar em um curto espaço de tempo por exemplo 10 anos você teve uma economia ou você teve um ganho adicional de 35 mil reais 35 mil reais é o suficiente para você repor um outro inversor então isso de fato é um ponto bem interessante e quando você começa a fazer as contas ali do ganho do SG 125 passando por um ganho monetário você nota que ali em 10 anos já é um prazo suficiente para você comprar um novo inversor então muita gente fala é uma diferença pequena será que é uma diferença pequena leva essa diferença de por exemplo 3.500 reais por ano por 25 anos lembrando que muitas vezes é o suficiente para você repor os seus inversores algum tipo de inversor que venha a dar algum tipo de problema quais componentes da SunGrow faz parte do X Tarifara a partir do dia 1 de agosto pessoal então nós tivemos uma uma publicação recente tá de alguns novos X Tarifários falando dos inversores aqui apresentados então o 250 ele está X Tarifário ele não é ele está X Tarifário o 125 também está X Tarifário e o 110 também desde que você atenda o valor CIF máximo imposto no X Tarifário tá bom mas provavelmente você consiga sim no 110 também ou seja as três soluções é muito provável que você consiga importá-la aí considerando o X Tarifário próxima pergunta vamos lá pergunta do Gustavo consulto se foram consideradas as perdas do sobrecarregamento nos inversores e se não seria melhor sobrecarregar algo em torno de 30% apenas então Luiz fica à vontade para responder essa pergunta bom Gustavo vai depender de uma análise de custos do seu projeto se a geração que você vai gerar de energia com o carregamento proposto por exemplo nesse exemplo de 47% se ela vai compensar porque nós temos aí o menor custo nivelado de energia que é o nosso LCOE então vai depender dessa análise você fazer um levantamento de todos os custos e ver se compensa porque chega uma hora que não compensa mais você colocar potência DC no inversor que ele não vai conseguir converter toda aquela energia que ele está recebendo em DC em AC ele não vai de fato injetar toda aquela energia realmente ele vai ter uma perda maior o próprio relatório do PVC ele mostra essa perda para a gente que seria a perda por sobrecarregamento no inversor então cabe aí ter todos os custos em mãos de operação e manutenção o custo da energia e fazer esse levantamento mas 30% é um valor que o mercado tem praticado bastante fica nessa faixa de 30 a 35% lembrando que na nossa apresentação a gente tentou aqui extrair o máximo de energia possível do inversor colocando o máximo de painéis em série que ele suportava e o máximo de corrente também que ele suportava utilizando aí todas as entradas dele de todos os MPPTs isso só um complemento rápido aqui também nós tomamos como decisão nesta apresentação colocar o carregamento máximo do inversor para vocês para ficar claro que é possível respeitando os níveis de tensão e corrente então muita gente me pergunta Isaac eu posso colocar um carregamento de 40% se você estiver respeitando os níveis de tensão e corrente do inversor pode colocar sem problema algum agora qual a melhor relação depende muito do seu projeto como o Luiz disse a gente tem que chegar ali no custo nivelado da energia tem que chegar no seu LCOE então você deve analisar o quanto você está gastando para colocar mais módulos mais estrutura mais cabeamento tem que levar tudo isso em consideração e ver o quanto isso te traz em retorno na produção de energia adicional para que você calcule o retorno financeiro então é relativo projeto a projeto mas aqui nós quisemos deixar claro que é possível por exemplo chegar a 47% o inversor operando normalmente sem perda de garantia sem problema algum um outro ponto também bem interessante que nós devemos nos atentar é que cada vez está mais difícil conseguir conexão com as distribuidoras então muitas vezes você precisa geralmente a gente parte de uma necessidade X de produção de energia X megawatt hora ano a partir daquela produção a gente começa a desenvolver o projeto então imagine o seguinte você chegou a necessidade que você para você produzir o seu X megawatt hora você precisaria de uma usina de 1.3 megawatt AC só que muitas vezes você não tem 1.3 megawatt AC disponível para fazer a conexão muitas vezes você conseguiu a conexão para 1 mega então qual que é a sua saída sua saída é você aumentar a sua relação CCCA obviamente suas perdas no clipping elas vão aumentar mas você vai conseguir produzir mais energia para chegar naquele seu objetivo então é de fato vai variar projeto a projeto mas é justamente esses pontos que nós decidimos levar adiante e também trazer isso para todos vocês para que fique bem claro mas muito bem citado uma pergunta também bem interessante geralmente trabalha-se entre 30 e 40% né 47% são alguns casos bem pontuais e foi isso que nós decidimos apresentar para vocês próxima pergunta é do André Luiz parecida com aquela questão de corrente de operação e curto-circuito do inversor eu gostaria de saber quais as tensões que eu devo levar em consideração no dimensionamento do projeto e a tensão de curto-circuito da placa com a tensão de curto-circuito do inversor uma pergunta também muito legal André pergunta que muitas pessoas nos fazem pessoal vamos lá então o que nós devemos levar em consideração primeiro você vai pegar o datasheet do inversor que você decidiu trabalhar então você decidiu trabalhar com SG110CX por exemplo trabalhando aqui uma instalação de telhado por exemplo ele vai te apresentar duas informações três informações na verdade no nível de tensão primeira a tensão de isolação máxima desse inversor por exemplo uma tensão de isolação máxima de 1100V o que isso representa? que em hipótese alguma a sua string pode ultrapassar os 1100V então você deve levar em consideração o pior cenário da sua instalação qual que é o pior cenário? tensão de circuito aberto corrigido para a temperatura mínima da região então você vai pegar o datasheet do seu módulo vai calcular a tensão da sua string vai corrigir essa tensão para a temperatura mínima da região esse é um ponto bem importante porque quando a sua temperatura baixa a sua tensão sobe então você tem que garantir que no pior caso você não vai ultrapassar os 1100V então chegou na tensão de circuito aberto corrigida do seu módulo para a temperatura mínima da região você vai pegar os 1100V e vai dividir por esse VOC corrigido dividiu por esse VOC corrigido você chega na quantidade máxima de módulos que você pode ter por string respeitando o critério de tensão de circuito aberto então anota esse valor lembrando que se der um valor quebrado sempre é redonda para baixo tudo bem um outro ponto que você deve levar em consideração também agora é o VMP então a Sangro ela vai te mostrar no datasheet sempre dois níveis de trabalho do MPPT dos inversores então você tem o range do MPPT de forma full e o range do MPPT para atingir a potência nominal esse é o ponto principal sempre o seu VMP deve ficar dentro do range do MPPT para a potência nominal então por exemplo você tem lá um range de 550 a 850 volts então você vai pegar o VMP do seu módulo também vai calcular todos os cenários do VMP para que sempre ele fique dentro desse range do MPPT para atingir a potência nominal geralmente quando você respeita o VOC o seu VMP também cai dentro do range do MPPT para a potência nominal mas os módulos eles vêm evoluindo rapidamente então é de extrema importância que você calcule esses dois cenários então resumindo aqui a minha resposta para ti o VMP deve ficar dentro do range do MPPT para a potência nominal e o VOC não deve ultrapassar a tensão de isolação dos inversores beleza? feito isso você vai respeitar os dois critérios respeitando os dois critérios você chega então na quantidade máxima de módulos que você pode ter por string beleza? também se ficou alguma dúvida pode nos mandar um e-mail pode nos mandar aqui no chat a gente manda aí um resuminho para você manda o exemplo de cálculo fique à vontade tá? e mais uma pergunta aqui a pergunta do Breno de Souza quanto a distância entre os centros da mesa para não dar sombra na outra qual a distância vocês utilizaram? bom Luiz responde essa para nós qual que foi o pitch considerado? Breno nessa solução específica a gente considerou aqui um pitch de 6 metros seria a distância da primeira a parte mais baixa da primeira mesa com a parte mais baixa da segunda mesa então nesse cenário foi assim só que isso depende muito da região que você vai instalar a sua usina também por exemplo a gente está falando aqui de uma região mais próxima à linha do Equador então eu consigo minimizar essa distância no PVSys também você consegue ver existe uma ferramenta de otimização que você consegue visualizar qual que é a distância mínima ali que você vai ter sem ter problema com sombramento você vindo mais ao sul aqui do Brasil você precisa aumentar um pouco mais essa distância porque tratando-se do solstício de inverno que é quando o sol está mais baixo no horizonte você vai ter problemas com sombramento então tem que fazer um cálculo de distância levando em consideração que não vai fazer sombra na mesa de trás a mesa da frente não vai fazer sombra na mesa de trás e aí se você tiver algum problema de área também você pode fazer alguma limitação de acordo com a área assumir uma determinada perda por sombramento mas isso aí vai depender de projeto a projeto também isso muito bem colocado então pelo pelo Luiz tá pessoal lembrando que nas três simulações de solo nós consideramos uma estrutura fixa tá estrutura com tracker tem um back tracker tem algumas outras funções que nós vamos detalhar para vocês nos próximos webinars então já se inscreve aí para o webinar para o próximo de 2.5 a 5 mega a gente vai trazer um detalhe muito legal sobre as instalações principalmente com tracker questão de sombreamento e tudo mais um outro ponto também muito legal depois do webinar de 2.5 a 5 mega nós teremos as boas práticas depois dos boas práticas nós traremos um mini curso de pv-sist vamos dizer assim então nós mostraremos para vocês como chegar nesse pitch lá dentro do pv-sist então dentro do pv-sist faremos a simulação de sombreamento para chegar aí na distância entre mesas de tal forma que uma não cause sombra na outra pessoal então já estouramos bastante o tempo aqui eu agradeço a participação de todos vocês foi um webinar fantástico onde nós batemos aqui o recorde de audiência de todos os outros então espero que tenhamos contribuído para com vocês fique à vontade para entrar em contato conosco nosso time está aqui para trabalhar junto para ajudar todos vocês espero que todos vocês estejam também no nosso próximo webinar então muito obrigado a todos tenham um bom dia e passo a palavra agora para o Luiz se despedir e fazer os agradecimentos até o próximo webinar bom pessoal fica aqui o meu agradecimento junto com o Isaac e todo o time da SunGrow nós estamos muito felizes hoje foi um recorde de audiência como o Isaac falou isso é muito gratificante para a gente e eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouco de conhecimento passar para vocês o entendimento de qual solução utilizar em cada tipo de projeto e se vocês precisarem de alguma coisa nós estamos à disposição acredito que vocês tenham anotado nosso telefone nosso e-mail também ou então vocês podem ligar direto na SunGrow e qualquer coisa que vocês precisarem estamos à disposição um abraço a todos tenham um ótimo dia pessoal só um último comentário aqui prometo que é o último já estarão bastante tempo lembrando que esse webinar vai ser disponibilizado no YouTube provavelmente hoje à tarde ou no mais tardar amanhã então se alguém aí da equipe perdeu o webinar pode assistir no YouTube mas se programe para que a gente faça o próximo ao vivo juntos novamente vamos bater o recorde mais uma vez e pessoal muito obrigado novamente e tenha um bom dia e aí